E aí galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal, episódio número 2 aqui do nosso modo carreira E hoje a gente vai basicamente aí fazer algumas transferências, tentar reformular o nosso time E quem sabe aí jogar uma partidinha aí se a gente chegar na final E vale lembrar, se você ainda não é inscrito aqui do canal, seja muito bem-vindo, mano Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí se você curtiu o vídeo Sai sempre vídeo aqui todo sábado e a gente tem muito conteúdo aí de FIFA e cada vez vai sair mais, beleza? Claro, se você já é inscrito aí, deixa aquele like pra gente O like ajuda demais galera, então vambora pro vídeo, mano Vamos lá pra nossa primeira tentativa aqui, vai ser o Sancho Vamos ver o que o time dele vai querer aí pelo jogador, o que o Borussia Dortmund vai achar da nossa proposta Ele vale 23 milhões mais ou menos, eu olhei aqui Vamos oferecer 25, mano Opa, 36 é bastante Vamos mandar uma contra aqui de 30, mano, vamos ver o que eles acham 30 e meio, vai 35 já, deu uma baixadinha É muita grana porque vai sobrar muito pouco dinheiro pra gente, mano Mas a gente pode vender alguns jogadores, vamos oferecer 32 agora, vai Que é a posição que a gente mais precisa, né galera Opa, negócio fechado Bora discutir o contrato agora com ele Será que vem a primeira grande contratação aqui, mano? Ele ganha, eu olhei aqui 28 mil, mano Eu vou dobrar esse salário dele praticamente Aí eu vou colocar Quase, eu vou colocar 55 mil Não é possível que ele vai ficar bravo, velho Vamos dar umas luvas aí pro cara de uns 500 E tá bom, né? Tá bom É a maior contratação aí Será com certeza a maior contratação Então vamos ver Opa! Primeiro grande reforço do modo carreira Sancho, mano Vai ser o nosso ponta-direita aí Certamente vai fazer muito sucesso Vambora, mano Já vou colocar ele aqui No lugar do Antônio Sai fora, Antônio Vai ser reserva, mano Tá aí então o Sancho Primeira contratação do modo carreira Grande contratação Vocês indicaram bastante E tá aí, mano Primeira contratação do nosso modo carreira Vocês indicaram alguns laterais aí Mas eu gosto muito do Hector Bellerin Inclusive alguém indicou ele Toda vez que eu comprar É alguém que alguns inscritos indicaram Eu vou colocar o comentário aí Do inscrito aí embaixo no vídeo Então quem indicou o Bellerin aí Se a gente conseguir trazer ele Vai aparecer no vídeo aí Todo mundo que começar a fazer indicações aí Ou darem dicas mesmo para os vídeos Vai começar a aparecer aí no vídeo, mano Então comentem bastante E bora tentar trazer o Bellerin agora Para a nossa lateral direita Porque eu gosto muito do futebol dele, mano Vamos lá Opa Vamos negociar até o final, mano Boa, mano Conseguimos então o Bellerin Eu ofereci o Snodgrass ali Porque eu não vou usar ele no elenco Praticamente Ele seria uma das últimas opções E o Bellerin com certeza Vem para ser titular Então bora negociar o contrato dele agora Tudo certo Agora vamos para o salário 63 mil por semana Ele ganha 85 Então tá abaixando um pouquinho Mas por quê? Porque ele quer ali 610 mil euros de luva E 1 milhão e meio Após 15 jogos Sem sofrer gols Vamos dar uma abaixadinha Nesse bônus Só uma abaixadinha, mano Eu não ligo não Eu vou deixar isso mesmo Vamos deixar 1 milhão 1 milhão tá bom Dá pra brincar Eu vou ser generoso aqui Porque eu quero muito mesmo Ter esse jogador no meu time, mano Tá aí, fechado Segundo reforço Lateral direita E ponta direita resolvidas, mano Eram as maiores deficiências do time E agora a gente já tem aí Dois grandes jogadores Já vou colocar ele ali também No lugar do Zabaleta Que era o capitão, né, mano Eu vou passar a faixa de capitão Ou pro Balbuena Ou pro Fabians Que vocês vão decidir aí Votem Eu coloquei uma votação aí no vídeo Votem aí, por favor Quem que vocês acham Que tem que ser, então O capitão do West Ham Nessa temporada, mano Deu uma avançada aqui A gente acabou de receber uma oferta Pelo Noble, mano Mark Noble 6 milhões e 600 Vamos ver quanto que ele vale Ele vale 6 e 500 Já tá acima Então O nosso querido olheiro ali Tá falando que dá pra pedir 8 e 100 Vamos tentar, né, mano Vamos tentar Ganhar um pouquinho mais de grana aí Do Werder Bremen Se eu não me engano Que tá tentando contratar ele Pedir 8 e 100 Assim como o olheiro recomendou, mano E tá aí Vai ser vendido, então O Noble Se ele acertar os contratos lá Com o Werder E tá aí, galera A gente vai trocar O Jack Wilshire Pelo Phil Foden, mano Vocês podem até achar estranho O Foden ainda é muito jovem, né Ele tem acho que só 75 de over O Wilshire é melhor atualmente Mas o Foden chega até 90, mano Ele tem 90 de potencial Então eu não ia usar o Wilshire pra nada Ele ia ser nem no banco Eu acho que ele ia ficar Então vai valer muito a pena Vamos aí O Guardiola já aceitou a proposta Agora a gente vai ter que convencer o Foden Com o salário dele, mano Vamos ver o que vai acontecer Ele ganha 42 mil Eu vou tentar oferecer aí Um 60 E umas luvas aí Pro empresário dele Vamos ver o que que rola, mano Tá aí Phil Foden Mais um reforço aí Pro nosso Weston Que reforço, hein, mano Reforço pro futuro Joga demais Phil Foden Mais um reforço aí Pra gente, mano E olha lá A gente contratou o Phil Foden E já completamos um desafio aí A diretoria agradece Olá, Casalec Estamos empolgados com o progresso Da nossa base Esperávamos contratar um futuro astro Para o nosso time E você atingiu o objetivo Nós nos orgulhamos muito Do desenvolvimento da base E continue com o bom trabalho É isso aí Vamos continuar Vamos trazer mais jogadores aí Pra deixar esse elenco cada vez melhor E bora então aqui simular A segunda partida aí Da fase de grupos Da pré-temporada Vamos ver como o time vai sair Contra o Borussia Mönchengladbach, mano Vamos lá Vamos ver 0x0 O Ajax tá ganhando do Milan ali embaixo O Ruiz levou amarelo Gol do Nasi Mito Nasi E Armolenko entrou aí no lugar do Nasi O Antônio entra agora E também o Xixarito, mano Vai ser 1x0 Não, 2x0 Mas o Acu Lateral esquerdo fez gol Ganhamos de 2x0 aí do Borussia Vamos passar com certeza então Pra próxima fase E olha só o primeiro problema aí O Zabaleta já tá decepcionado com a reserva A gente trouxe o Beleirinha Ele jogou um jogo e o Zabaleta já ficou bravo Mano, com nós Calma aí, Zabaleta Você vai ser útil no elenco Mano, não fica triste não Bora simular aqui mais um jogo Então o mesmo time do último jogo Agora contra o Benfica, mano Vamos ver como é que o time vai se sair aí Mesmo time aí repetindo Pra ver se os caras pegam o entrosamento E gol do Arnautovic, hein Arnautomito já mandou o dele 1x0 Toma cartão amarelo ali O Ribeiro do Benfica E desse jeito, mano A gente vai terminar aí Em primeiro lugar no grupo Da pré-temporada, velho Vamos ver aí 53 Gol do Beleirinha Olha só A gente tomou o gol ali do Seferovic também Mas tá tranquilo Tá 2x1 Beleirinha, primeiro gol dele aí Num jogo simulado E acabou 2x1 9 pontos em 3 jogos O time mandou bem demais E simbora Vamos ver quem a gente vai pegar Na próxima fase, mano E já tá aqui, né West Ham e Bayern Leverkusen Na semifinal aí Da European International Cup Pré-temporada aqui A gente vai ter que passar Pelo Leverkusen Eu vou simular esse jogo também Se a gente chegar na final Aí o jogo Aí eu jogo A final pra vocês Beleza? Tá aí galera Mais um reforço Harit, mano Eu ofereci o Yarmolenko Que eu falei pra vocês No primeiro episódio Que eu não gostava muito dele Eu ofereci ele Ele vale mais que o Harit Só que o Harit Vai evoluir Eu tô olhando aqui Até 86 Então é muito melhor jogador aí Principalmente pro futuro E aí ele fez uma pedida Um pouquinho alta ali Mas aí entrou a grana Do Nubble, né Que foi vendido mesmo Então bora, mano Aceitar Mais um reforço aí Pro nosso West Ham O elenco agora Tá ficando muito melhor Mais um reforço aí Que vai chegar O Jonathan Caleri, mano Alguns de vocês Pediram aí Até nas lives E eu fiz um negócio Meio doido Que eu ofereci O Tite Arito Hernandes Porque eu não gosto muito dele Na real Eu acho que ele não joga Muito bem Aqui no FIFA E tudo mais E o Caleri é legal Até porque ele já jogou No West Ham, né Então a gente tá repatriando aí O jogador aí O atacante argentino E ele é mais novo também Então vai ser uma boa negociação Confia em mim Então é mais um aí Jonathan Caleri Atacante reserva aí Do Arnaldo Vich É nóis, mano Mais um reforço Aceitar aqui E é isso aí Vamos ver ele cumprimentando ali Tá aí, mano Caleri Mais um reforço aí Do nosso West Ham E enquanto isso, né Vamos dando uma olhada aí No que os outros times vão fazendo Real Madrid Acaba de anunciar O Gabriel Jesus, mano Olha aí Pagaram 49 milhões Quase 50 milhões aí Pro Manchester City O Newcastle contratou O Fabio Martins A Juventus Contratou o Alex Telles Aí mais um brasileiro Sendo vendido O Bayern Contratou o Zaha, né Até chegaram a me recomendar o Zaha Mas olha aí, galera Impossível, mano 42 milhões Se eu contratasse ele E acabar todo o dinheiro De uma vez só O Liverpool Contratou o Alessandro Florenzi Jogador da Roma E ex-jogador da Roma agora, né E o Chelsea Contratou o José Maria Jimenez Também por 45 milhões No final desse episódio Eu vou mostrar aí As transferências mais caras Até então, beleza? E bora pra simular aqui A semifinal Da pré-temporada Se a gente ganhar Essa semifinal E for pra final Eu jogo a final pra vocês Então bora lá Vamos ver o que acontece Já tem ali Os nossos reforços ali Que eu anunciei O Kaleri O Harit Tá ali também Ih, rapaz Balbuena se lesionou Logo no começo Gol Do Bayern Leverkusen Começamos mal, hein Começamos mal Será que não vai ter jogo Nesse episódio, mano? Aí complicou, hein Opa Rissi marcou Empatado a partida Vamos ver aí O que acontece O nosso time ainda Não fez nenhuma substituição Agora sai o Balbuena Que tava machucado Ih, tá terminando o jogo E o Wacer marcou Opa E a gente perdeu nos pênaltis Que pena, velho Que pena Mas o Aku Lateral aí Que já tinha feito gol Nessa pré-temporada Mandou Fez ali aos 89 No último minuto praticamente Empatou pra gente Mais uns pênaltis Deu o Bayern Leverkusen Então, galera Infelizmente Esse episódio Não vai ter jogo, mano Não vai ter jogo jogado E agora Vamos dar uma olhada aqui Nas nossas transferências Até então Beleza Vamos lá Propostas enviadas aí Os jogadores que chegaram Por enquanto, né O Sancho O Hector Bellerin Aí Os dois principais reforços Também o Phil Foden Que é muito, muito bom jogador Aí Principalmente pro futuro Vai ser muito importante O Jonathan Kaleri O Harit E o Paulinho Né Esses três mais Pro time reserva aí Pra entrar na equipe Mas O Harit Com certeza E o Foden Vão participar bastante O Kaleri aí Deve ser O reserva imediato Do Arnautovic E que a gente Vendeu aí Foi o Nubble Que foi pro Werder Bremen Por oito bilhões E o Coventry Foi emprestado Pro Vizlacracovia Mano Foram só esses dois aí Que saíram até então E vamos ver, né Provavelmente A gente vai ter que vender Mais jogadores Porque a gente tá Muito mal de grana Eu vou mostrar aqui Pra vocês Vamos dar uma olhada Nas finanças Tá aí Quatro milhões só Vou deixar aqui No cinquenta Cinquenta Não Sessenta e quarenta Aqui A gente tá com Sete milhões aí Basicamente de grana É pouco, né mano Mas o time Tá muito bom já Então vamos ver Se a gente recebe Ofertas aí Pros jogadores Que a gente não vai utilizar E olha só galera O Balbuena Realmente se contundiu E vai ficar fora Por dois meses Ou seja Uma bela aí De um belo De um desfalque Pra gente O nosso melhor zagueiro Vai sair aí Vai ficar fora Por dois meses Então a gente pode aí Tentar ir atrás De algum zagueiro Vou deixar na mão de vocês Eu ainda não vou fazer Nesse episódio Se vocês comentarem aí A gente faz no próximo Beleza? E assim ficou O nosso time titular Então galera Fabianski no gol O Bellerin na lateral direita O Balbuena Que se machucou aí Eu vou esperar vocês Pra ver se a gente vai Atrás de um zagueiro A gente tem alguns Na reserva aqui Eu vou mostrar também Tá aí o Balbuena Jope O Mazuaku O Riz Lanzini Nazi Eu posso colocar o Foden aqui Eu posso trazer mais algum jogador Claro Vocês tem que lembrar aí Que a gente tá com pouca grana Então recomendo os jogadores aí Na nossa realidade Aí na ponta O Sancho O Arnalto Omito na frente E do outro lado O Felipe Anderson Na reserva A gente tem o Caleri Que a gente trouxe O Antônio Que também joga aí Em algumas outras posições O Harit O Foden O Zabaleta E o Ogibona O Ogibona é o Substituto natural Aqui do Balbuena Mas a gente pode Tentar trazer mais alguém aí Lembrando que a gente Tem pouca grana O Adriano É o nosso goleiro reserva E aqui na reserva Tem alguns jogadores Mano Que dá pra gente Tentar fazer uma grana Ou tentar trocar eles Em alguns jogadores Aí do mesmo nível deles No caso O Obiang Que a gente não vai usar O Creswell Acho que também A gente não vai usar O Sanches O Heide O Carroll mesmo O Pérez Principalmente Eu não gosto do Lucas Pérez Se eu pudesse Tinha vendido Mas não dá pra colocar ele na lista Porque ele chegou agora Enfim Eu vou esperar O comentário de vocês Pra ver o que a gente faz No próximo episódio Beleza? Vou mostrar o calendário Rapidinho aqui pra vocês Tem todos esses dias aqui ainda De negociações E aí Mais aqui Quase duas semanas E aí vai ter a nossa estreia Contra o Liverpool Na próxima No próximo episódio No próximo vídeo aí Que vai sair Já vai ter essa estreia aqui Então Eu vou aguardar vocês Pra ver o que a gente faz Nesse resto dos dias aqui De negociação E aí a gente já vai estar Com certeza Com o time bem formadinho Bem completinho Contra o Liverpool No próximo episódio E esse foi o episódio De hoje galera Eu acho que ele foi Meio curto né Eu ainda vou editar Enfim Mas eu acho que vai ser Meio curto Porque não teve jogo Infelizmente a gente Não chegou na final Aí da pré-temporada Mas eu peço aí Pra vocês As dicas e sugestões Do que a gente vai fazer Aí no próximo episódio Em relação às transferências No próximo episódio Vai ter jogo Com certeza absoluta Então mandem aí As suas dicas E aguardem Com certeza aí O próximo episódio Beleza? Se você ainda não deixou O seu like no vídeo Aproveita agora aí Deixa o like E se você ainda não é inscrito No canal Se você é novo Seja bem-vindo Espero que você tenha gostado Do vídeo E se inscreve aí Porque vai ajudar muito Beleza? E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.